Gente linda, tô de volta com mais um passo a passo dessa escova progressiva que é febre, todo mundo só fala dessa escova, só quer essa escova e até as meninas que servem de modelo aqui pro canal também, elas só querem saber dessa escova que é a Select One da ProHall, tá? A escova maravilhosa aí que vocês já conhecem, tem cheirinho de coco, é sem formol, ela é a base de Lumine System, óleo de coco, colágeno, hidrolisado e ácido lático, tá? Além do ácido lático, ela tem um blend de ácidos na formulação que é o que ajuda o cabelo a alisar, tá bom? Dessa vez eu fiz o passo a passo na minha amiga Graça, que ela tem o cabelo assim, ela tem bastante cabelo e é um fio bem grosso, não é um fio crespo, ele é bem grosso, bem volumoso, mas é apenas ondulado, eu mostrei aí as imagens do antes pra vocês e é um cabelo assim, que tem ondulação, que incomoda ela, fica sem forma, sabe? Então ela gosta sempre de fazer progressiva pra realinhar e não dar trabalho, ela não é dessas que sempre seca o cabelo com um secador, não, ela é daquelas que lavou, saiu e pronto, sabe? Ela deixa o cabelo secar ao natural e sempre fica lisinho por conta da estrutura do fio dela mesmo. E empresta isso pra mãe da Zendrila, ela precisa muito pro cabelo dela louco. Eu considero a Select One uma das progressivas mais completas, ela é a base de ácido sem formol, ela não traz nenhum desconforto, incômodo na aplicação, minha amiga ficou todo o tempo elogiando o quanto ela é cheirosa, tem cheiro de iogurte, de coco e tudo mais. Não teve um cabelo que eu testei, eu acho que eu já fiz uns 3 ou 4 cabelos com essa escova aqui e não teve um só cabelo que eu testei que apresentou ressecamento, romper fio, deixar o fio mais fino, não, pelo contrário, ela traz um tratamento assim de fio surreal. Como eu disse, ela é passo único, tá? É uma progressiva de passo único, a minha amiga tinha lavado o cabelo no dia anterior, então não precisou lavar, eu já cheguei, já fui aplicando o produto no cabelo, tava sem levinho nem nada, então a gente já pôde aplicar, deixei tempo de pausa de apenas 40 minutos, tá? Depois de 40 minutos a gente enxagou, mas eu deixei parte do produto ainda no fio dela, porque eu queria, assim, ela gosta que fique bem liso, a raiz bem lisa e tudo mais, então eu resolvi deixar um pouco do produto ainda no cabelo, que isso ajuda a alisar mais no resultado final. E é muito simples, é só isso, tá? Enxagou o cabelo, não precisa passar levinho nas pontas, no cabelo todo, não precisa, você faz uma escova e depois vem chapando, mexa, mexa, dependendo da estrutura dos fios aí, 10 a 12 vezes, tá? O cabelo dela eu chapei 10 vezes cada mexa, com chapa de titânio, temperatura de 230 graus. Ela tem o cabelo colorido, ela tinha acabado de tingir o cabelo e o desbotamento, assim, que deu no cabelo foi mínimo, acho que desbotou um pouquinho mais na raiz e dentro, assim, sabe? Pertinho da orelha foi onde desbotou mais, mas de um modo geral ficou uma cor muito bonita, não foi aquela coisa assim, ah, acabou de fazer progressiva, desbotou, tem que pintar em seguida, não? Ficou super tranquilo, porque o desbotamento foi mínimo. Quanto mais você enxaguar depois do tempo de pausa, menos o cabelo vai oxidar e vai destonar, vai mudar a cor, tá? E essas imagens agora é do cabelo chapado, fica lindo, fica, gente, dá muito brilho, muito selamento e muito tratamento. O cabelo ficou uma seda de tocar, tá? E ela me mandou as imagens aí da primeira lavagem, né? Ela sempre, como eu disse pra vocês, ela sempre deixa secar ao natural e deu conta de alisar 100% o cabelo dela, mesmo sendo um cabelo grosso, né? Isso, gente, não tem como não dar nota 10 pra por oral, assim, maravilhosa. A gente testou depois que viu a resenha aqui no canal, acho que a primeira resenha saiu no começo do ano, ou no final do ano passado, não lembro. E o feedback que vocês trazem aqui dessa escova é muito importante, tá? Testou, gostou? Deixa aqui nos comentários. Não gostou? Deixa aqui também, porque ajuda muita gente. Cada cabelo é uma estrutura e cada pessoa vai ter uma experiência diferente, mas com a certeza sempre aí de tá levando, gente, um produto de super qualidade. Aí a pergunta que não quer calar, vocês têm me pedido muito pra trazer a resenha dessa escova no meu cabelo. Não posso, gente. Eu tô proibida de fazer química, eu não posso, eu não sei qual vai ser a próxima vez que eu vou fazer. Eu sou uma pessoa teimosa, né? Mesmo com as recomendações de não fazer química, eu estou morrendo de vontade de fazer, porque minha raiz tá muito alta. Tá chegando festas de final de ano, como fico eu? Não sei se eu vou aguentar, mas por hora, sem previsão de uma nova química no meu cabelo. Se usar, vai levar uma bronca minha! Mais uma resenha da Select One, da Pro Hall. Ainda bem que eu lavei o cabelo hoje pra você cheirar, né, Muriel? Se não... Então é isso, gente linda. Ficamos por aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Aloha! Adiós!